Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer um picolé de leite em pó que leva apenas 3 ingredientes. Eu tenho certeza que você tem esses ingredientes aí. Gente, esse picolé fica uma delícia, perfeito para os dias quentes, inclusive você pode fazer para vender, tá? Mas ó, antes de começar essa receita, já se inscreve aqui embaixo no nosso canal, tá? Ajuda a gente a crescer. Se inscreve, clica no sininho e dá um joinha. E para fazer essa receita, você vai precisar de 1 caixa de leite condensado 3 colheres de sopa de leite em pó E 3 caixas de creme de leite Em uma tigela ou na batedeira, coloque o leite condensado E em seguida a gente vai bater por 3 minutinhos ou até que incorpore ar nessa mistura. Depois adicione todo o creme de leite O leite em pó E agora a gente vai bater por mais 3 minutinhos ou até que essa mistura fique bem homogênea. E olha essa dica pessoal, quem não tiver batedeira pode fazer no liquidificador também, tá? Porém na batedeira ele fica bem mais volumoso. Depois é só transferir essa mistura para copinhos descartáveis. Leve para o congelador ou ao freezer por cerca de 1 a 2 horas ou até que ele fique firminho e comece a formar cristais de gelo. Agora a gente vai colocar os palitinhos em todos os picolés. Olha só como é bem mais fácil desse jeito pessoal. Ele nem está muito firme e nem muito líquido. Leve novamente ao freezer ou congelador deixando por cerca de 3 horas. Depois que já estiverem bem firminhos, a gente vai cortar os copinhos com a ajuda de uma tesoura e vai desenformar os picolés. E tá pronto o nosso picolé caseiro, gente! Olha que delícia que fica! E aí, gostou dessa receita de picolé? Quer que eu faça outros sabores, outras receitas de picolé caseiro? Deixa aqui embaixo para mim. Não esquece de se inscrever no nosso canal, que ajuda bastante a gente, tá? Não esquece de baixar nosso aplicativo e de mandar esse vídeo lá no grupo da família. Manda esse vídeo, sabe para quem? Para aquela sua amiga que está precisando de uma grana, entendeu? Manda esse vídeo para ela que vai ajudar bastante.